A ideia surgiu há três anos atrás, uma conversa com o coordenador do curso, que era o professor Paulo Mino. O que eu poderia fazer no meu TCC? Eu queria fazer um produto inovador, com alta tecnologia. Daí eu falei assim, vamos fabricar um carro elétrico. Para ser eficiente energicamente, vamos ter que montar um sistema que carrega automática da bateria. Criamos um sistema fotovatário. O primeiro desafio foi encontrar o motor adequado para o veículo, que seja eficiente. O segundo desafio foi montar o sistema fotovatário que carrega a bateria. E o terceiro, o banco de baterias eficiente. Seriam os formuladores que tenham uma autonomia boa para o veículo e com uma recarga bem rápida. A primeira dica é faça o que vocês gostam de fazer. E não deixe para fazer o TCC no último instante. O projeto, qualquer, todo projeto inovador, que tenha repercussão em todos os sentidos, desde tecnológico, na mídia, tudo isso, tudo isso eleva tempo, sabe? É mérito do trabalho. Você tem que levar um, por exemplo, nós vivemos três anos para fazer volume, para o hotel que você tem um carro elétrico. Poderia fazer em menos tempo, de repente, mas eu aconselho a não deixar para o último instante. E nunca desista, que todo projeto tem suas dificuldades, mas também depois tem seus méritos. E nunca desista, que todo projeto tem suas dificuldades, mas também 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 tem suas dificuldades.